Olá, começa agora mais uma edição do programa Espaço Aberto e a gente veio até o Parque São Quirino para conhecer o trabalho da Associação Anhumas Quero Quero. O que começou com um voluntariado há mais de 20 anos na cidade, agora se tornou duas grandes instituições para atender crianças, adolescentes e também as suas famílias em áreas de risco da cidade de Campinas. Para conhecer como surgiu esse projeto e tudo que ele desenvolve aqui no Parque São Quirino, eu converso agora com a Kátia Rachede Pereira, converso também com a Célia Maria Silvia Diniz, que é assistente social e no nosso cantinho está a Morgana Pereira Camargo, que é artesã e educadora. Enquanto a gente bate esse primeiro papo, a Morgana vai trabalhar um pouquinho, mostrar como que é a atuação dela aqui dentro desse espaço e no fim do bloco a gente bate um papo com ela também. Eu começo, Kátia, com você. Conta pra gente. Eu abri o bloco dizendo que o trabalho começou voluntariado há mais de 20 anos e acabou se criando duas instituições. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Ah, na verdade foram algumas amigas que se reuniram, né, há mais de 20 anos, querendo fazer alguma diferença, né, algum trabalho de cidadania. E escolhemos lá o bairro São Fernando. E durante algum tempo a gente se reuniu e depois conseguimos um espaço dentro do parque ecológico. E começamos a trabalhar, o nome do projeto foi Quero Quero, porque tinha os pássaros lá e ficavam gritando Quero Quero. Aí uma das amigas falava, não, é o que as crianças querem. Elas querem, querem, querem. Então ficou Quero Quero. E aí fomos, começamos só com voluntariado durante uns sete, oito anos e aí a coisa começou a ficar mais profissional, né, e muitas crianças, listas de espera e a gente começou a se organizar. E depois do Quero Quero, um outro grupo de amigos meus também resolveu fazer uma diferença aqui no São Quirino, no Parque São Quirino, com essas comunidades do entorno. Porque nós moramos aqui perto. Então vamos fazer a diferença cuidando da comunidade, não fazendo muro no condomínio, né, porque eles reclamavam muito da segurança. Então vamos colaborar para que melhore o bairro, né, não só o nosso condomínio. E começou com o adolescente. A Célia estava do meu lado, desde o início como voluntária. Eu também fui presidente da ONG algum tempo e agora nós nos juntamos, porque o objetivo do Quero Quero e do Enhumas é o mesmo. Enhumas também é um pássaro, coincidentemente, passa o Ribeirão Enhumas aqui, do lado, e nós estamos hoje nesse espaço, do lado do Ribeirão. A gente abrange várias comunidades. Lá no São Fernando tem a Itatiaia, Paranapanema, São Fernando, Brandina. Aqui tem Moscou, Gênesis, Cafezinho. E trabalhando com Getúlio Vargas também. Getúlio Vargas. A gente faz parceria com as escolas, porque as crianças estão no contraturno, porque a nossa preocupação é que essas crianças não fiquem na rua. Porque elas moram nas comunidades, não tem lazer, não tem nada que elas possam fazer no período do contraturno. E aqui a gente faz um trabalho de resgate dessas crianças e das famílias, no caso a Célia e toda a nossa equipe de assistência social. Hoje a gente tem uma parceria com o Poder Público, mas não é o suficiente, porque nós estamos com 510 crianças. Somando dos dois espaços. E o trabalho é de muita qualidade, só que para ter um trabalho de qualidade a gente precisa de muitos profissionais atuando, além dos voluntários, que a gente precisa muito e que não tem muito. Uma das coisas que a gente também luta para a gente ter mais pessoas que queiram fazer a diferença, né, na vida dessas crianças. A gente já tem mais de 15 funcionários hoje que eram crianças há 20 anos atrás, fazendo faculdade, formados. Nós temos um coordenador pedagógico que começou com 8 anos, continua morando no bairro. A gente tem os professores de dança, que são ex-alunos. A gente tem educadores, professor de teatro agora, que veio de novo, começou no teatro aqui, hoje ele é um artista e ele voltou para dar aula para as crianças. Então o objetivo é multiplicar, né? E assim, a gente está muito feliz, só que as dificuldades financeiras são enormes e a gente tem que se virar para manter, né, todo esse trabalho de qualidade e de impacto social. Célia, quando esse trabalho começou, há mais de 20 anos atrás, existia a necessidade de se trabalhar com o contraturno. Mas qual era a necessidade dessas crianças? se ocuparem, realizarem atividades para não ficarem nas ruas, não se envolverem com drogas, com prostituição? Como que vocês pensaram todo esse contraturno para tirar essas crianças da rua? Então, nós pensamos primeiro ter uma atividade para eles estarem fazendo aqui nesse espaço nosso, para não só sair da rua, mas também ter um aprendizado, ter um desenvolvimento, trabalhar a cidadania com eles, né, para eles terem um futuro melhor junto com a família. Então, nesse período que nós pensamos em desenvolver, então nós pensamos nem só na criança na rua, como na família também, para conseguir o melhor, a sociedade também melhorar um pouco também. A gente está falando de educação informal. E educação informal, que é o contraturno, né, que eles vão para a escola e aqui a ONG, nós trabalhamos sempre na educação não formal. Kátia, hoje quais são as necessidades das famílias todas que são atendidas pelas duas unidades? O que elas mais demandam para vocês? Olha, na verdade, no início a gente pensou muito nessa parte de alimentação, né, porque foi uma maneira de atrair as crianças, porque a alimentação era muito precária. Hoje a gente tenta fazer esse trabalho junto com as assistências sociais. A gente recebe algumas doações de cesta básica, mas não é o suficiente. E aqui a gente mantém uma alimentação com nutricionista, com uma qualidade excelente, para que eles, no mínimo, tenham um desenvolvimento físico e motor muito bom, porque realmente fazia muita falta essa parte. E a necessidade geral, a gente foca na arte e educação, na arte e cultura, porque realmente isso não existe, né? No começo eles não sabiam o que era um cinema, eles não sabiam o que era um teatro, eles não curtiam uma música. Então hoje a gente tem aula de música, de dança, de teatro, de sapateado, que é muito legal, o hip hop. Então eles começaram a desenvolver fisicamente e a gente faz um trabalho corpo e mente muito intenso, né? Quer dizer, uma criança que estuda numa escola particular, ela tem tudo isso, né? As nossas crianças não. A gente tem que mudar essa referência deles. Para eles tudo é novidade. Ir para um clube, para uma piscina, para eles, assim, isso é um sonho, né? E a gente quer realmente fazer com que eles tenham a realização desses sonhos. Existem alguns projetos que vocês fazem fora daqui também. Se eu não me engano, no dia das crianças, vocês tiraram os alunos de dentro do espaço e levaram eles para uma livraria, num shopping, para fazer uma atividade. Isso. Tem muitos projetos, né? Então esses, tem projetos de leitura, esse é um deles, que eles podem sair, ir para uma biblioteca, né? Escolher os livros. Nós temos as nossas bibliotecas nas duas unidades, que eles levam livros para casa. Os pais podem levar livros, vir, buscar aqui, levar. A gente tem projetos de apresentação de teatro, de apresentação de dança. A gente está aberto para convites, né? Eles amam. Tudo que eles aprendem aqui, eles desenvolvem depois em espetáculos, apresentações. E a autoestima, né? Porque é uma coisa, assim, que a gente tem que trabalhar. E a questão dos pais também. Ficarem orgulhosos com seus filhos, apoiarem os seus filhos, né? Que, realmente, eles são pessoas muito sacrificadas, né? Muitos, a Célia pode dizer, muitos desempregados, muitos pais que não têm o que comer em casa e a gente tem que suprir isso para que a criança não perca esse trabalho. Porque é um trabalho conjunto, né? Resgatar as famílias também. Muitas famílias que só têm a mãe, não têm o pai, né? Então, tudo isso é um trabalho global de assistência social e de educação, né? Célia, o que tem de projeto voltado para as crianças? Existem carros-chefes que guiam o trabalho de vocês? Tem, nós temos aqui várias atividades, né? Para ele, várias oficinas. Nós temos a oficina de robótica, multimídia. Temos a oficina de hip-hop, sapateado, dança, ritmos, né? Que nós temos. Temos a atividade artística, né? Então, tudo isso colabora para o desenvolvimento dele. E para as mães, né? Que nós temos trabalho à noite também. Nós temos artesanato. Temos a oficina de zumba, culinária, informática e música. Existe tudo para as famílias, então, também. Tudo para as famílias também. Para essas mulheres que conseguirem se desenvolver financeiramente. Oficina, sim. Para capacitar, para elas virem aqui e estar fazendo uma integração, estar conversando e sair um pouco de casa e elas mesmo se socializar aqui entre elas também, né? A gente está num espaço de oficina, né, Cátia? Esse espaço que a gente está gravando agora é onde acontece a oficina de artes de vocês. É isso, é isso. A noite com as mães. É o ateliê aqui. Esse ateliê é uma das fontes de renda? É, a gente está iniciando, né? Porque a gente tem uma artesã maravilhosa aqui. E a gente está iniciando essa questão de vender os nossos artesanatos para suprir um pouco as necessidades. E o sonho de toda instituição é ser autossustentável, né? Porque a gente depender só do poder público é impossível. E a gente tem que, né, assim, realizar algumas coisas que, de última hora, que a gente não consegue suprir, manutenção predial e todas essas coisas. E o artesanato é um sonho que a gente quer. Realmente, já temos uma página no Facebook agora com esses artesanatos maravilhosos, que a gente fala que é enchita, né? E é bem regional. E, assim, a gente tem esperança realmente de conseguir fazer esse negócio crescer, para a gente poder respirar um pouquinho e dar mais qualidade ao atendimento. O artesanato sobrevive de doações e depois as mães vêm aqui, aprendem com a educadora e esse dinheiro é revertido, é isso? Sim. Às vezes doações, às vezes não, né? Porque a gente também tem que... não dá para esperar só de doação. Tem que ter material para trabalhar. Tem que ter material. E vocês ainda realizam atividades esporádicas para levantar recursos? Venda de pizza, festa, tudo. Tudo que puder fazer. Bazares, bazares. A gente recebe muita doação de roupa usada, essas coisas. Depois a gente recupera essas roupas e a gente vende. Assim, a gente tem que fazer, assim, de acordo com... Esse ano foi muito difícil, né? Porque o país não vai bem e a gente também não vai bem. Tem a nota fiscal paulista, né? A gente tem a questão da doação do imposto de renda, porque nós somos... Nós estamos no fundo da criança e do adolescente. As pessoas podem destinar seu imposto a pessoa física ou jurídica. Então, a gente tem que, assim, expandir as maneiras de receber algum recurso para manter esse trabalho. É, para você que está nos assistindo e ainda não ouviu falar do projeto da campanha do Leão Solidário, é possível que você, pessoa física, doe até 3, 6% se você fizer isso até o final de dezembro ou a partir de dezembro 3%. E você, que é pessoa jurídica, 1% do seu imposto de renda é específico aí voltado para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e também do idoso. No caso do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, você consegue, no site da Prefeitura, escolher para qual entidade você vai mandar esse recurso. Além dele ficar para Campinas, voltado para Campinas não, para o governo, esse recurso volta direto para as mãos de vocês. É só entrar no site da Prefeitura, escolher, cadastrar e não onera a pessoa, porque ela não está tirando do bolso, ela está só repassando uma verba que ia para o governo para alguma instituição que ela escolher. E no caso da nota fiscal paulista, são aquelas notinhas, por exemplo, eu vou na padaria e não ponho o CPF. Aí essa nota vocês conseguem reverter como recurso para vocês. E no caso do destinação do imposto de renda, é só entrar no link e escolher nessa associação, mas quero, quero. Quais são, Kátia, os maiores desafios de administrar duas entidades e atender mais de 500 crianças e adolescentes? Recurso sempre vai ser o maior desafio? Sempre, sempre. Nós também trabalhamos com alguns projetos para captar recursos, então a gente tem projetos no PROAC, no PRONAC, PROAC é do ICMS, então empresas que pagam ICMS, elas podem destinar, escolher algum projeto, um projeto específico de dança, de música cultural, e no PRONAC, que é a Lei Rouenet. Esse ano a gente também tem um projeto no PRONAC, que já foi aprovado, que é de dança, então são vários tipos de dança, para as crianças e também para os adultos, e a gente faz espetáculos, isso também promove a empresa, o marketing da empresa, porque hoje, empresa que não tem responsabilidade social, é muito difícil também de manter uma boa imagem, então não é só a imagem, é querer fazer a diferença. Então tem várias possibilidades, recursos do ICMS, recursos da Lei Rouenet, que são 3% a 4% do imposto que a pessoa física ou jurídica pode destinar para um projeto que ela escolher. Então a gente tem várias maneiras de ajudar, é que falta informação, na verdade. Então quem quer realmente ajudar, consegue sem onerar, isso que é o melhor, é só tirar daqui e por ali. Então eu acho que dá para fazer a diferença e mudar o mundo, se as pessoas realmente quiserem. Você vai acompanhar aí na nossa tela a fanpage da Associação Aí Um Mas Quero Quero, mas no item de busca do Facebook, se você digitar Associação Aí Um Mas Quero Quero, você já vai ter acesso à página deles no Facebook, e lá todas essas informações... No site, né, Rafaela? No site, que é a aqq.org.br, é isso? Isso, isso. E aí lá todas essas informações estão disponíveis para quem está assistindo a gente, e pensar em ajudar vocês de alguma forma. Claro, é, é. A gente vai chegando ao fim desse primeiro bloco, eu conversei com a Célia, com a Cátia, da série Assistente Social, e a Cátia é coordenadora geral da Associação Aí Um Mas Quero Quero, a gente está no Parque São Quirino, a gente para a nossa conversa por aqui por enquanto, a Cátia volta com a gente numa outra oportunidade, mas agora a gente conversa um pouquinho com a Morgana, que é artesã e que é educadora, para conhecer um pouquinho desse espaço. Você vai acompanhar um pouquinho de imagem aí, e a gente já bate um papo com a Morgana. Até já. A Cátia volta com a Cátia. Você curtiu aí um pouquinho de imagens do espaço de artesanato da Associação Aí Um Mas Quero Quero, que fica no Parque São Quirino, e agora a gente conversa com a Morgana, que é educadora, artesã e que ensina aí para as mães e também cria os projetos que vão virar fonte de renda aí para a entidade. Morgana, conta para a gente, o trabalho de vocês é baseado em chita, é isso? O que é a chita? Isso. A chita é um tecido bem brasileiro e nós revestimos o nosso artesanato todo na chita. Então, tudo que nós fazemos aqui no nosso ateliê, ele é envolvido com a chita. Agora, no caso, eu estou fazendo um Espírito Santo que ele é envolvido na chita. Então, olha, você pode ver que trabalhamos, é uma peça em gesso revestida no artesanato, na chita. O que mais tem de produto que sai daqui? Aqui são os MCDF, a madeira revestida também, que são as bandejinhas, né? Que é um lançamento também aqui do nosso ateliê, que é muito bonitinho, que é o cafezinho individual, que está muito em moda hoje, né? Para quem gosta de servir café na cama também, a chance é uma bandejinha besta. Você passa um cafezinho ali na sua visita, na hora, ali na frente da pessoa, muito bom mesmo. E as bandejinhas que acompanham também, então são todas revestidas na chita também. O que dá mais trabalho, Morgana? Tem algum produto que vocês criam que dá mais trabalho? É assim, eu acho que se você for ver, assim, nenhum assim dá trabalho, né? Quando a gente faz, assim, com o coração, aquela coisa assim, não é trabalhoso. É um, vamos dizer, um lazer, assim, para a gente estar fazendo, né? A pessoa que gosta realmente do artesanato, que é envolvida, ela se deixa levar nesse momento e se torna um lazer, realmente, na hora de estar fazendo. E as mães? Quantas mães passam aqui por você? Olha, nós temos um grupo bom de mães aqui. Nós temos aí um grupo aí com umas 10 mães já. E elas também fazem o trabalho, também encapam caixas, né? Que elas gostam bastante, que são as nossas caixas também em chita, né? Que é para guardar tudo. Elas encapam caixas, fazem também as bandejinhas, os pesos de porta também ali, que são as nossas galinhas. Elas costuram também. Temos agora o suplá, também, que está saindo agora bastante, né? Que fica embaixo do prato, na mesa, né? Que fica embaixo do prato, na mesa, deixa a mesa, assim, super, assim, requitada, né? Dá um toque todo diferente. Realmente, também, é uma coisa muito legal. Morgana, o artesanato, para vocês, é uma via de mão dupla, né? Porque é uma forma de atrair as mães para dentro da entidade, juntar essas mães para compartilhar suas dificuldades, se ocupar um pouco, sair da rotina, mas é uma grande fonte de renda para vocês. Vai se tornar, está se tornando uma coisa. Isso, exatamente. O que nós queremos é esse o nosso objetivo, né? Ser autossustentável, como a Kátia realmente já comentou. Então, o nosso objetivo, realmente, é ser autossustentável, né? Com o artesanato, para não depender, assim, de outras coisas, né? E estamos lutando para isso. É uma forma das mães, também, aprenderem e ter uma fonte de renda. E, ao mesmo tempo, é uma terapia, né? Porque cada uma delas tem uma história, cada uma delas tem a sua vida. Chegando aqui, a gente faz um grupo, e esse grupo a gente se conversa, se autoajuda. Então, além delas aprenderem, ainda se torna um lazer muito bom para elas. Morgana, e nesse bate-papo que rola durante as aulas de artesanato, o que as mães trazem de maior dificuldade e compartilham com você em sala? Ah, elas trazem muito... Hoje em dia, né? Acho que não é só com as mães, é no nosso... no país todo, mas é o desemprego, né? Com elas é muito grande, também. A estrutura familiar delas, também, às vezes é muito precária, né? Com os filhos. A preocupação que elas têm, também, né? Com os filhos. A gente falou de mães solteiras. A Cátia falou um pouquinho pra gente no começo do primeiro bloco. Tem muita mãe solteira aqui. Sim, meninas, né? Meninas novas. Que realmente já optaram já em ser mãe, né? Uma situação ou outra. Então, de repente, pra elas se tornam, assim, mais complicado a vida, né? Fica bem mais difícil. E aqui é um momento que, às vezes, elas conversam. Elas vão se abrindo. Falando da necessidade, da dificuldade. E isso tudo é trabalhado, né? Porque o objetivo, também, é atender as famílias, né? Então, no caso, isso depois é passado à frente, dependendo da situação. Você acaba envolvendo uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Pra poder ajudar essa família a tratar aquele problema. Aí entra a parte social, entra a parte psicológica. E o que pode ser feito em relação a essa pessoa, a família. Aí é procurado fazer. Ajudar. E de todos esses produtos lindos que a gente tá vendo aqui. As mães têm preferência por alguma coisa? Quando elas batem o olho, tem busca por algum produto específico? Pra aprender? Sim. É que nem no caso. Elas gostam muito de costura, né? As mães, elas vêm muito, assim, pra aprender a costurar. Quando elas chegam, a maioria não tem uma máquina em casa, né? E quando elas chegam, elas já pensam em costura, né? Porque elas querem também costurar pra casa, fazer as coisas. Então, elas chegam aqui com esse intuito, já. De querer costurar, fazer alguma coisa. Mas, assim, elas batem o olho no artesanato. Como eu disse, né? Quem gosta, o que veja, se encanta, né? Ah, eu quero aprender isso. Ah, eu quero aprender aquilo. Então, o que elas veem, elas já, elas gostam a maioria das coisas. Pra alguém que tá assistindo a gente e que trabalha com tecido ou com algum produto que possa ajudar, qual que é a maior demanda que vocês têm hoje? O que vocês mais precisam de produto? O que é legal quem tá assistindo a gente doar pra depois isso ser revertido pra arrecadar verba pra entidade? Tecido? O que vocês mais usam? Então, no caso nosso aqui, nós usamos muito tecido mesmo, né? Que é a parte da chita, né? A chita é esse tecido. A chita é esse tecido lindo, maravilhoso que você tá vendo, né? São várias estampas e muito alegre. Então, assim, nós precisamos, assim, de doações de tecido mesmo. Se caso as pessoas quiserem nos ajudar, fizerem doações de tecido pra gente, eu acho que seria o ideal, né? E depois acompanhar as redes sociais pra poder comprar as peças que vocês criam pra poder ajudar com o recurso. Exatamente. Como a gente tem nosso Face, né? Agora também, o Arte em Chita. As pessoas podem entrar, olhar, comprar, né? Online também, que vai nos ajudar bastante. Dá pra comprar online ali? Sim. Dá pra comprar. E, assim, é uma coisa que realmente a gente precisa é dessa ajuda realmente, né? De material, então, às vezes é peça em gesso, alguém que tem fábrica, alguma coisa assim, quiser nos doar também, madeira, que nós usamos bastante. Então, é isso, esse tipo de coisa que nós necessitamos. É, a Morgana falou aí pra gente de uma página, a gente já tinha anunciado no final da primeira conversa a página da Associação Em Umas Quero Quero, mas você que quer conferir o artesanato gerado por aqui, a página específica é Arte em Chita, C-H-I-T-A. Você vai ver aí na sua tela a página pra acompanhar, pra caso você queira trabalhar de alguma forma voluntária ou também queira comprar os produtos pra ajudar aí na arrecadação de verbas da Associação Em Umas Quero Quero. Morgana, obrigada. E nós temos também o Instagram também, cara. Ah, legal. Que também é o Arte em Chita. Isso, nos acompanhar também. Todas as peças produzidas estão por lá. Exatamente, estão todas lá, lançamento, ela é sempre renovada. Então, tudo que é novidade que nós temos aqui, a gente já coloca lá na página. Então, as pessoas podem estar acompanhando a gente por lá também. A gente vai encerrando, então, aqui o primeiro bloco do programa Espaço Aberto. Estamos no Parque São Querido, na Associação Em Umas Quero Quero. A gente vai pra um breve intervalo e volta já. A gente vai pra um breve intervalo e volta já. A gente está de volta com o programa Espaço Aberto, aqui no Parque São Querido, na Associação Em Umas Quero Quero. Nesse segundo bloco, a gente vai mostrar pra você um pouquinho das atividades que acontecem aqui com as crianças e adolescentes. Eu vou bater um papo agora com a Kátia. A Kátia é a coordenadora geral, ela já conversou com a gente nesse primeiro bloco do programa. E agora vai falar um pouquinho pra gente da importância dessas atividades. Kátia, eu vou interromper você um pouquinho com as crianças pra contar pra gente. Essa é uma das atividades que acontecem em contraturno. Tanto pra quem fica no período da manhã, como pra quem fica no período da tarde. É isso. O que está rolando aqui agora? Assim, aqui é uma atividade com os adolescentes acima de 12 anos. Então, a gente tem um educador responsável pela oficina de referência. Nele, ele trabalha várias atividades de desenvolvimento, né? E muito de cidadania também. E a questão de fazê-los pensar, de fazê-los terem opiniões. Então, são diversas atividades pra que eles também se manifestem, mostrem a sua opinião. E discutam, debatam problemas que eles enfrentam e que a gente pode ajudá-los a resolver melhor. Depois de sair daqui, a gente vai conversar com o Tomás, que é o educador que está assumindo essa atividade de agora. E depois a gente vai mostrar um pouquinho de imagens da sala de informática. O que tipo de atividade que tem lá, naquela sala? Bom, tem um curso básico, né, de informática, que eles recebem diploma. É uma parceria da Microcamp que nos cede um professor. E aí eles têm essas atividades realmente pra saírem com o diploma. E da sala de informática também temos projetos de multimídia, né, de jornalismo. Então, tudo que eles podem usar e abusar dessa ferramenta, eles vão aprender e vão sair daqui um pouco mais capacitados. A gente vai conversar um pouquinho com o educador Tomás. Tomás, vem cá, perto da gente, por favor. A gente fala um pouquinho dessas atividades que acontecem contra a tua, Tomás. Conta pra gente o que está acontecendo agora. Explica pra gente. Aqui, nessa atividade que estamos fazendo, é uma brincadeira chamada Quem é o assassino. Dentro do grupo, nós apontamos, fizemos umas brincadeiras, eles fecham os olhos e nós tentamos apontar quem que é o assassino. Aí o assassino ele pode usar de termos pra se defender. Aí a gente faz uma votação e descobre quem que é o assassino. Esse tipo de atividade específica, o que ela contribui pra essa educação das crianças? Ela contribui, como a Kátia falou, pra formar opinião. Eles têm opinião de argumentar, de se defender. Os amigos também, às vezes, acham que quem sempre está fazendo uma coisa errada é aquela pessoa que é mais destacada no grupo. Às vezes não, o próprio assassino na brincadeira é uma pessoa mais quieta, mais fechada. Aí acaba descontraindo. A questão do julgamento acaba entrando em cena também, quando a gente faz esse tipo de brincadeira. Que outras atividades você realiza com eles, Tomás? Aqui a gente tem bastante esporte, faz futebol, basquete, tem brincadeiras de queimada. Também tem vários tipos de dinâmica que a gente faz aqui. E as oficinas, né, que sempre contribuem com a gente. O que mais atrai essa molecada? É o esporte, eles gostam um pouco de tudo. Eles gostam de tudo. Gostam da gente, do espaço, da refeição que é servida, dos funcionários, das atividades de oficina. Toda a gente aqui não é... a presença nela é obrigatória, só que daí nem precisa contar com obrigatória. Sempre todo mundo vem. Quando vocês, como equipe multidisciplinar, se juntam para tentar pensar em atividades que tragam crescimento para essas crianças, qual que é o maior desafio? O maior desafio para nós, às vezes a gente pensa na atividade, tudo faz. Às vezes falta do material, às vezes de uma colaboração de um terceiro, alguém de fora, mas a gente sempre tenta realizar as atividades com aquilo que a gente tem na mão. A gente planeja, senta junto com os nossos orientadores pedagógicos, com o pessoal da coordenação pedagógica, e nos orienta também a fazer as atividades. A gente abriu, mostrando um pouquinho de fundo, vocês fazendo uma atividade meio lúdica. O que surge no meio, é claro que no meio de toda atividade, surgem as demandas desses adolescentes e crianças. Eles trazem à tona aquilo que os preocupa, ou aquilo que eles mais almejam. O que você acompanha quando realiza esse tipo de atividade? O que as crianças hoje mais procuram, mais sonham, mais são suas maiores necessidades? Qual que é o maior drama que vivem essas crianças e adolescentes? Eu acho que a maior dificuldade aqui é a participação deles. Não a participação, a maior participação na escola. Eu acho que muitos deles têm dificuldade ainda na escola, tanto os adolescentes, eles têm dificuldade ainda na leitura, na escrita, e ainda a entrada no mercado de trabalho. Porque ainda por conta dessas dificuldades deles, eles ficam limitados na hora de escolher uma vaga. Quando a gente fala dessa dificuldade na escola, você acha que isso é falta de um apoio familiar? Você acha que isso é uma falha no ensino público? O que mais se pode pensar de solução para resolver essa questão das crianças ainda estarem tão lentas na questão da alfabetização? A solução é isso daí, uma união maior, tanto do poder público quanto da família. Nós aqui nessa área das ONGs também tentamos colaborar da melhor forma que a gente pode. Mas também nem sempre a gente tem aquele mesmo trabalho dentro de uma escola. Mas nós tentamos fazer da melhor forma possível. Existe uma preocupação dos pais de acompanhar tanto a questão da escola como as atividades que são realizadas aqui? O quanto as crianças e adolescentes estão evoluindo no estudo? Aqui, eu posso dizer que os pais vêm, participam, eles fazem apresentações no meio do semestre, tem um sarau, no final do ano agora vai acontecer uma apresentação de encerramento, e vem, como parece, todos os pais aqui. Aqui ficou pequeno para nós fazermos a apresentação. E hoje, na próxima semana, vamos fazer uma numa escola. Tem um espaço maior, todos os pais comparecem, e eles vêm assistir os filhos deles apresentando. Legal. Obrigada, viu, Thomas? A gente vai interromper um pouquinho o segundo bloco, e vai para a sala de dança para mostrar para você outra atividade que acontece aqui na Associação em Umas Quero Quero. Estamos no Parque São Quirino. Até já! Música Você acompanhou aí nesse segundo bloco, um pouquinho de imagem da aula de sapateado, e agora a gente vai conversar com a professora de dança, que é a Jéssica. Jéssica, antes da gente falar um pouquinho da importância da dança na vida dessas meninas, eu queria que você contasse a sua história de vida para a gente. Você já foi participante aqui da entidade desde pequena, e acabou voltando para cá para ser professora. Conta um pouquinho para a gente da sua história. Eu entrei aqui com 7 anos, e saí por volta de 16 e 17 anos. Aqui eu tive várias oportunidades, aprendi sapateado, música, hip hop. Aí a Kátia me fez uma proposta de vir trabalhar aqui como monitora, e eu comecei a trabalhar aqui como monitora. Aí eu fiquei um ano aqui como monitora, e depois eu comecei a assumir as aulas de dança, que é o de sapateado. O que te atraiu quando você era frequentadora só da associação em Umas Quero Quero? O que te atraiu para a dança? Você já tinha uma vontade de dançar, ou descobriu a dança aqui, descobriu o sapateado aqui? Como que foi? Ah, eu descobri o sapateado aqui, então eu achava super bacana o barulho dos sapatos. Aí eu fiquei muito feliz, né, porque é difícil ter uma dança assim onde. E eu aproveitei a oportunidade e fui me destacando, conseguindo bolsas de outras academias. Tudo foi através do Quero Quero. Hoje você dança profissionalmente no sapateado? Danço. Eu danço numa academia também, fora aqui, numa academia, que é a Adriana Pizarro. Lá eu faço as aulas de quinta-feira. E as meninas, como que é a atração delas pelo sapateado? Quando elas chegam aqui e sabem que tem aula, imediatamente elas têm vontade de aprender, ou não? Sim, não. A atração é grande, elas têm vontade de aprender. Eles ficam muito ansiosos por causa do barulho, principalmente quem nunca viu a dança, eles ficam bastante agitados. Então aí no começo é difícil conter a energia deles, porque eles colocam o sapato e já começam a fazer barulho, mesmo não conhecendo. Mas depois que eles vão pegando o ritmo, conseguindo controlar, porque é um pouco difícil, até pra ter a coordenação motora. Mas aí eles vão se destacando e vai indo. Quais são os maiores benefícios do sapateado, Jéssica? Um dos benefícios é o ritmo, né? O controle também é... o que mais? Coordenação motora trabalha bastante, questão do equilíbrio, o raciocínio também, que tem bastante contagem. Então eles aprendam muito, principalmente com o raciocínio. O que é mais difícil do sapateado? O mais difícil... Decorar a coreografia? Não. Não, acho que nem não seja decorar. O mais difícil é... Ai, como eu explico? Pra eles, assim, eu acho que pra eles acompanhar as batidas mesmo. Gosta pra gente um pouco, Jéssica, de básico, de sapateado. O básico? Se essa fosse a sua primeira aula pra alunos de uma entidade, o que é o passo básico de sapateado? O básico é o shampoo, que é esse daqui. Que é só a plaquinha da frente, tá? Essa plaquinha aqui. Vai pra frente e pra trás. Ele é o básico, só que ele um pouquinho mais rápido, ele fica assim. O step também, que é só bater a plaquinha da frente. Daí fica, se for fazer o shampoo e o step, que é o mais básico. E o tom, que é a plaquinha, a pontinha bate e volta. São duas placas que tem? São duas. Essas daqui. E elas que determinam todo o ritmo da balança. Quanto tempo precisa de aula pra se ter noção de básico de sapateado, Jéssica? Três aulas. Três aulas é o ideal pra aprender mesmo. A primeira ainda tem a dificuldade, que é a questão do equilíbrio, a coordenação. Mas depois, na segunda, terceira, já começa a ter esse domínio. A Associação Irmás Carquero realiza vários tipos de atividades com as crianças. A dança, o esporte, as atividades lúdicas. Todas elas voltadas pra atenção, pra aquela motivação mesmo. Mas de uma forma ou de outra, se tenta discutir a questão de cidadania. Os conflitos que esses adolescentes têm dentro de casa e trazem pra sala de aula. Como que você lida com isso durante a sua aula? A gente sabe que não é só chegar aqui, dançar, ensaiar e apresentar. Como que é essa relação sua com as alunas, com as adolescentes? Então, é assim. Tem umas que se abrem bastante comigo. Que é a confiança. Então, tem certos assuntos que eu não discuto no meio do grupo. Eu deixo no finalzinho da aula pra conversar. Principalmente quando eu chego um pouquinho triste, não tá animado. Aí eu pergunto o que aconteceu. Aí eu vejo que não quer falar no meio da turma. Eu deixo no finalzinho da aula pra conversar. Ou quando é algumas perguntas, algumas dúvidas que eles têm. Aí eu faço a discussão entre grupo mesmo. Se eu não sei responder, eu dou uma pesquisada na próxima aula. Eu falo sobre o assunto. E com relação às apresentações? Vocês ensaiam as coreografias ao longo do ano. E depois tem um momento em que vocês apresentam essas coreografias? Como que é isso? Sim, a gente ensaia. E sempre no meio do ano tem um farol. E daí a apresentação é feita para os pais. E através também dessas apresentações que tem. Não só para os pais, mas como amigos, primos. É uma chamada também. Porque tem gente de fora que tem vontade de fazer. E um não conhece. Aí quando vê que aqui tem, aí fica louco pra entrar aqui. Mas no final do ano também. Aí tem a apresentação. Aí a gente faz figurino. Há quanto tempo você já dá aula de sapateado aqui? Aqui dois anos. Nesse meio tempo, aconteceu situações com meninas? Do mesmo jeito que aconteceu com você? Que conseguiram bolsa de dança, as academias da cidade. Como que é essa relação? A gente sabe que não é só aprendizado. Muitas delas se despertam para a música. Se despertam para a dança e procuram uma oportunidade. Vocês conseguem gerar, fazer esse meio de caminho aí? Entre o sonho das meninas e uma oportunidade? Sim, sim. Já teve, tem academia já que está propondo bolsa. Então, tem meninas também que tem vontade de fazer. Não só aqui, né? Porque aqui é mais o básico. Mas para conhecer outras coisas um pouquinho mais difíceis. Umas técnicas um pouco mais difíceis. Daí a gente faz uma avaliada com eles. Mas tem esse caminho sim. Tanto para fora e aqui também. E tem bastante número de meninas que pensam em se desenvolver dentro da dança, dentro da arte? Tem, tem bastante menina. Muitas, muitas. Eu converso bastante com elas em relação a isso. O sapateado tem bastante nomes difíceis. Só que eu explico para elas. Quando eu era mais nova, eu sempre sabia o passo e o nome. Porque quando você vai chegar em uma academia para conseguir uma bolsa, normalmente eles nem falam, nem falam o passo. Eles só falam o nome. Se você não souber, você não consegue. Então, eu treino bastante. Eu coloquei nas paredes os nomes, assim. Ah, esses nomes são os nomes dos passos, então. Aí sempre na aula eu pego, mostro, coloco o dedinho e falo, ó, como que é o nome? Falo para eles lerem. Aí eles leem. Daí eles vão e falam, como que faz? Eles fazem, eu faço bastante pergunta para eles gravar bastante os nomes. É um treino de memória. Além de perna e de atividade, é um treino de memória. O que mais acontece aqui dentro dessa sala, além do sapateado? Jogos. Eu faço bastante jogos com eles. O caminhão de laranja passou por aqui. É uma brincadeira antiga. Aí na pessoa que parar, aí eu falo, ó, você vai fazer isso e isso. Aí ele vai no meio da roda e faz. Uma forma que eu encontrei para eles tirarem um pouco dessa timidez. Porque tem uns que tem vergonha de fazer no meio de todo mundo. Então, tem isso também. É uma interatividade, mas que acaba ajudando com a memória das crianças, né? Obrigada, viu, Jéssica? De nada. A gente conversou com a Jéssica, que é a professora de dança e que dá aula de sapateado para as crianças e adolescentes aqui da Associação Em Umas Quero Quero. A gente vai encerrando esse segundo bloco, mas antes disso você acompanha um pouco mais de imagem da aula aí e a gente volta já. A gente vai encerrando esse bloco, mas antes disso você acompanha um pouco mais de imagem da aula. Estamos de volta, esse é o terceiro bloco do programa Espaço Aberto e a gente está no Parque São Quirino detalhando para você como é que funciona o trabalho da Associação Em Umas Quero Quero, que já completa aí mais de 20 anos na cidade de Campinas. Eu continuo conversando mais uma vez com a Célia, que é assistente social e agora a gente conversa também com a presidente da entidade, que é a Maria Alícia Bernardo. Maria Alícia, obrigada por receber a gente em primeiro lugar aqui no seu espaço e para contar um pouquinho desse trabalho. Célia, antes da gente falar um pouquinho dos desafios de presidir duas entidades tão grandes e que atendem tantas crianças e adolescentes, no dia 24 de abril aconteceu um incêndio no Jardim São Fernando e vocês foram grandes responsáveis por acolher as famílias, fazer o levantamento de recursos, de comida e ajudar toda essa situação. Como que foi? Seguinte, naquele incêndio nós participamos porque tem muita família que nós atendemos lá na unidade Quero Quero, e então nós, como a parte do serviço social, nós fomos ajudar para fazer o acolhimento, para dar uma força para eles, para ver a necessidade que eles tinham lá, inclusive para fazer uma triagem, ou seja, um cadastro junto com a área de habitação aqui da Prefeitura de Campinas. Então nós fomos para fazer mais um acolhimento e dar um respaldo, uma força para eles, porque nessa hora desse incêndio foi muito traumatizante, foi muito difícil, foi traumatizante para eles ver a situação das casas, do jeito que pegou fogo, mas a Unas Quero Quero estava aqui para ajudar. Esse é um dos grandes desafios que tem uma entidade como essa, já que a gente está falando de não lidar só com as questões da porta para dentro, é preciso se preocupar com tudo que é discutido na comunidade, todos os conflitos e problemas que tem nas comunidades, ao redor de vocês? Absolutamente. Porque, na verdade, até pela situação que o país passou esse ano, nós tivemos que lidar muito com o problema da falta do dinheiro, propriamente dito. Inclusive, até as aprovações dentro do diário oficial das verbas que viriam para nós, realmente não foram liberadas. Então a gente teve que fazer outras coisas para poder realmente fazer com que pudéssemos até poder pagar a folha de pagamento dos nossos funcionários. Então eu acho que assim, eu tenho uma equipe excelente, que realmente para lidar com os problemas do dia a dia realmente não é fácil. Mas eu acho que todos nós estamos preparados para realmente enfrentar o que virá daqui para frente. Realmente a gente vai se programar e vai se planejar para que o ano de 2017 seja bem melhor que 2016. Além da realidade financeira que comprometeu não só a entidade, mas acho que todas as entidades de Campinas sofreram comprometimento com essa dificuldade financeira que o país viveu em 2016, como vocês, as famílias também sofreram com isso. Como que vocês se mobilizaram para dar força e alternativa para essas famílias que ficaram desempregadas, que muitas vezes não tinham comida para pôr na mesa para os filhos? Como teve o artesanato que foi criado aí como forma de sustentar essas mães e aprender? Quais foram as alternativas, Maria Alissa, que vocês foram levantando nesse meio tempo? A gente, esse ano nós fizemos muitos eventos, muitos eventos. E apesar de a gente achar que sempre dá muito trabalho organizar isso, nós fizemos vários eventos esse ano, inclusive os brechós, rifas. Então tudo a gente procura, inclusive tem muitas pessoas que gostam de colaborar. Então quanto a ajudar as famílias, propriamente dito, até com comida, as cestas básicas vieram até nós e foram muito bem recebidos. Maria Alissa, a gente falou um pouco dessa questão financeira, que foi dificuldade para todo mundo, para as famílias e para as entidades. Mas o que mais preocupa vocês quando a gente fala de uma comunidade e numa região de pessoas com uma questão de vulnerabilidade aí em jogo, né? A gente tem um levantamento anual do sistema de notificação de violência de 2016, que é uma análise feita pela Prefeitura de Campinas, que avalia os anos de 2014 e de 2015. E de acordo com esse boletim lançado aí na última semana, os casos de violência aumentaram 47,8% em Campinas. E a violência física hoje é um dos grandes números também, mas em primeiro lugar vem a negligência. O que vocês analisam, Maria Alissa, ao redor de vocês que preocupa? Existe negligência da família com relação a essas crianças e adolescentes? Mas naturalmente ou de repente por falta de condição, a violência ainda permeia essas famílias em situação de vulnerabilidade? O que preocupa a comunidade? Olha, eu vejo muito pelas crianças, né? O trabalho que a gente executa, propriamente dito aqui, é para tê-las com a gente, para elas poderem ter novas oportunidades. Porque eu acho que a gente se coloca no lugar delas, como é que a gente foi levando a nossa vida, né? Foi surgindo oportunidades. Então aqui a gente procura dar motivos para que elas venham e se sintam bem e queiram realmente fazer essas atividades conosco para que elas possam saber que, ah, eu tenho um carro, muitos falam isso comigo, ah, seu carro, tia, muito legal, não sei o que vai falar, mas eu trabalho muito para poder ter isso. Eu acordo todo dia muito cedo, não pensa que é uma coisa que você vai, ah, estralar o dedo, você já vai conquistar isso aí. Você tem que trabalhar, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter comprometimento com as pessoas, ter respeito a elas, ser gentil. Então a gente procura no dia a dia realmente passar isso para elas, inclusive para as famílias. Porque eu sei que tem problemas muito graves e que a gente procura conversar para poder amenizar pelo menos um pouco essa questão até da violência dentro das casas. Vocês atendem mais de 500 adolescentes e crianças e, por consequência, as suas famílias. Qual que é o peso da responsabilidade, você como presidente? É claro que você tem toda uma equipe interdisciplinar que te ajuda, que te socorre, que planeja, que pensa tudo o que vai ser feito. Mas qual que é o peso da responsabilidade de você ter nas mãos todas essas vidas e elas terem que chegar de um jeito e sair de outro? Uma boa pergunta. Haja recurso, haja criatividade, haja programa. É que na verdade eu acho que é uma questão de cidadania da minha parte e de toda a minha equipe. E também de gostar muito do que a gente faz. Eu acho que isso vem de encontro com tudo que eu estava procurando até na minha vida para poder trabalhar. Não me vejo mais longe daqui e sei que tem muito, muito trabalho a ser feito. Então eu acho que é uma coisa que... uma missão de vida mesmo. A gente falou de alguns resultados até agora, ao longo do programa, da questão das meninas que entraram para a dança e que surgiram oportunidades. A própria Jéssica, com quem a gente conversou no segundo bloco, começou a frequentar a associação com sete anos. A gente contou isso. Hoje ela é professora, foi monitora. Qual que é a expectativa? O que tem... Eu acho que a Jéssica é a maior prova de resultado do trabalho de vocês. Alguém que começou buscando uma oportunidade e hoje está abrindo as portas para outras crianças. Que outros casos de sucesso passaram por vocês que trazem uma avaliação positiva do trabalho de quase 20 anos aí que vocês têm feito na cidade? É acreditar no trabalho que é feito. Porque a gente tem que trabalhar muito corretamente, que eu acho que é bem do caráter das pessoas, né? De você poder ser o transparente, o máximo que você puder ser. E a gente realmente trabalha... Trabalha pensando no futuro que essas crianças possam ter esse espelho de pessoas, né? Então eu acho que... E não é só o caso da Jéssica, porque a gente tem vários outros que agora trabalham com a gente. E eu acho que... Acho que não tem segredo. Na verdade é você gostar muito do que está fazendo. É planejar toda uma atividade, mas mais do que ser um educador ou de que planejar uma atividade, é você ser o exemplo para essas crianças. Esse também é um desafio para vocês. Exatamente. Eu sou o exemplo. Eu tenho que... Não é que eu tenho o quê? É que eu sou assim. Então a gente sempre procura mostrar para eles que é possível você chegar em algum lugar. Isso eu acho que é o mais importante, é a lição maior, até para a vida deles entenderem que a gente pode chegar em algum lugar. Célia, para isso ainda existem alguns... Você ia falar alguma coisa? Eu te interrompi. Pode falar. Já acrescentando o que a Maria Alice disse, inclusive nós já temos adolescentes que saíram daqui que fizeram faculdade. Então esse resultado, a gente mostrar o outro lado para eles, isso é gratificante. Isso é um resultado, um trabalho que nós almejamos. Inclusive ontem eu tive um aluno que nos procurou e que dizia que ele está trabalhando e que tudo que ele tem hoje foi graças ao trabalho que nós fizemos junto com ele ao projeto. Sabe, isso daí é emocionante. Isso é um trabalho do dever cumprido, que é o que nós estamos querendo passar para as crianças. A gente falou com o Thomas no segundo bloco também, que é um dos educadores de vocês. Quais as necessidades que ele mais observa das crianças? Ele falou que existe uma grande preocupação com o mercado de trabalho. A Inumas Quero Quero tem essa visão de além de realizar todas as atividades com as crianças, gerar de repente uma oportunidade de trabalho para as mais velhas ou fazer esse encaminhamento? Tem algum tipo de ação voltada para isso? Nós temos aqui parceiros, algumas empresas parceiras que nós colocamos, quando eles estão precisando de algum menor aprendiz, eles nos procuram e nós encaminhamos também para o mercado de trabalho. Procuramos encaminhados para fazer curso profissionalizante. A nossa preocupação realmente com o mercado de trabalho, com esses adolescentes, é uma coisa que nós estamos batalhando muito para que eles estudem e possam ter um bom emprego. Bom emprego. Existem outros dois programas que a gente ainda não citou, Célia, que são carros-chefes de vocês para o trabalho. Quais são? Nós temos dois programas que nós trabalhamos aqui, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, de crianças de 15 a 14 anos. E temos o Centro de Convivência, inclusive o Intergeracional, que são a partir de 15 anos. Nós temos duas unidades. A unidade aqui do Parque São Quirino, que nós estamos aqui agora, a Rua Moscou 287, que fica no Parque São Quirino. E temos a unidade Quero Quero, que fica na Avenida Manual Alfonso Ferreira, número 1010, no Jardim Paranapanema. Aqui na unidade Anhuma nós atendemos 180 crianças e 30 adolescentes. Em três turnos, porque também tem atividade noturna, é manhã, tarde e noite, sendo que à noite nós só temos a segunda e quarta. E na outra unidade nós trabalhamos com, tem 300 crianças, 270 crianças e 30 adolescentes. Também no horário, manhã, tarde e noite, sendo que à noite é só a terça e sexta-feira. Célia, quando a gente fala de fortalecimento de vínculo, do que a gente está falando especificamente? Então, a gente está trabalhando para fortalecer a ligação entre pais e filhos. É uma atividade que envolve família. Envolve família, envolve o teu respeito com as pessoas. É um aprendizado de convivência mesmo. De convivência, para ter respeito com as crianças, na escola, com os idosos, ter respeito na sua casa, sabe? Levar aquela vida familiar para ter uma boa estrutura. A gente conversou, Maria Alícia, com a Célia, no primeiro bloco, e ela falou que um dos grandes desafios aí para a entidade sempre vai ser o levantamento de recurso. O que vocês têm a curto e médio prazo de planejamento para crescimento de trabalho de vocês? A gente, na verdade, iremos nos reunir em dezembro para poder fazer esse planejamento. Sempre em dezembro existe um planejamento para o próximo ano. Porque a gente vai ter que fazer algumas adequações. Porque esse ano realmente, não que eu ache que tenha sido tão ruim assim. Mas foi um ano de sufoco. Mas a gente aprende, aprende muito. E realmente a gente tem que trabalhar dentro de uma realidade, sabe? Eu não quero ter que mandar pessoas, os profissionais embora, né? A parceria pública que vocês têm com a prefeitura, ela mantém a questão de folha de pagamento uma parte? Uma parte. É por projeto, é por funcionário, como que é? Tem uma, é por criança e tem logicamente a parte do RH que nós temos os nossos funcionários que estão dentro desse plano de trabalho. E a prestação de contas é bem complicada disso, né, Marisa? Tem um calhamaço de papéis todo mês. Eu assino acho que umas 50 ou 60 folhas toda vez e verificando todas as planilhas. Todo mês é minha responsabilidade estar olhando isso. Vocês estão em lotação máxima já, no limite de atendimento, ou ainda existe vaga para crianças em ambas unidades? Aqui nas unidades sim, mas a gente agora tem um novo terreno, que a gente vai começar essa construção. E a demanda é para 1.500 crianças, não é isso? Foi um terreno cedido pela prefeitura e que agora vocês vão construir um prédio. Sim. Essa vai ser uma terceira unidade de vocês ou vocês vão transferir algum prédio para lá? Vai ser a terceira unidade, logicamente, adequando esse espaço e o outro. Mas a gente tem que falar da questão financeira também, porque uma vez que o terreno foi cedido, precisa construir o prédio. Esse médio prazo vai ser o maior trabalho que vocês vão ter aqui para frente? No próximo seis meses. Levantar recurso para erguer esse prédio? No próximo seis meses, sim. Mas tudo planejado de uma forma, talvez a gente faça essa construção por etapas. Existe uma estimativa já, Maria Elisa, de recurso, do quanto vai precisar para levantar esse prédio? Ainda não. Ainda está se planejando? Nós estamos fazendo esse levantamento. E aí com essa terceira opção, cresce para mais 1.500 famílias sendo atendidas? Fora os pais, fora os irmãos e assim vai indo. E agora então tem uma longa trajetória pela frente, de papelada, de contratação de profissional, de prédio, de abrir matrícula para crianças. Vocês vão ter trabalho, eu até não podem ir mais daqui para frente, né? Bastante. Mas vale a pena? E como? Você tem filhos? Não, não tem. Não tem? Não. Claro que tem. Tenho 510 crianças. Eu já falei isso esse ano e tudo valeu. Nossa, é bastante. Falei, é isso aí. Apesar do ano muito complicado, de todas as dificuldades. Vale a pena. Vale a pena mudar a vida dessas três. Vale a pena. Vale a pena. Isso é... Depois nós temos um resultado. Olhar para a Jéssica é a maior prova de que vale a pena tudo isso. Vale a pena, com certeza. E tem outros profissionais, nós temos outros adolescentes que passaram aqui conosco, que estão bem empregados, sabe? Estão sempre aqui nos agradecendo pelo trabalho. E a gente vê que foi um trabalho que sempre eles estão falando. Tudo que tem foi graças ao projeto. Nós estamos sempre agradecidos por isso. Meninas, obrigada por receberem a gente aqui. A gente conversou com a Maria Alicia, que é a presidente da Associação Iumas Quero Quero, e com a Célia, que é assistente social que participou de outros blocos com a gente. Você vai acompanhar aí na tela os endereços das duas unidades, apesar da Célia já ter falado para a gente os dois endereços, tanto da Iumas como da Quero Quero, mas você acompanha aí. Caso tenha interesse em conhecer, eu deixo para você também os telefones dessas unidades. Uma é o 3254-4004 e também o 3254-3959. No primeiro bloco a gente falou da página no Facebook, tanto da Associação como da Oficina de Artes que acontece aqui. Você basta digitar lá no item de busca do Facebook, Associação Iumas Quero Quero, e também tem o site que aparece aí na sua tela, que é o aqq.org.br. Nós agradecemos a sua companhia. Você que perdeu parte dessa edição ou qualquer outro programa Espaço Aberto, basta conferir no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Campinas. Até a próxima! Tchau, tchau!